Tá ok? Pode ser. Então, boa noite, pessoal. Agora a gente vai ter Lendas do Molde Brasileiro. Estamos aqui com o Maciel Barreto e o Miguel Pove. E todo mundo, acho que quem tá aqui e quem tá em casa vendo esse streaming, com certeza sabe quem são. E agora vocês vão saber um pouquinho mais sobre eles e sobre a técnica deles e sobre o trabalho. Obrigada. Boa palestra. Pode começar. Oi, oi. Então, antes de começar, eu queria deixar umas coisas mais claras. Dentro do Molde existem dois tipos de trabalhos. Que é o Case Mode, que é a modificação dos gabinetes de computadores e o Scratch Build, que é a criação do zero. Geralmente, esse tipo de criação é mais, como se diz, é mais diferente, é mais chamativa. E é a especialidade de uma Ciel. Vou começar aqui comigo, antes de me apresentar. Meu nome é Miguel Pove, sou vice-campeão mundial de Case Mode, vice-campeão brasileiro. Participei já de alguns campeonatos nacionais, internacionais, ganhei alguns títulos. E a minha ideia aqui é dar um pouco de dica para o pessoal que quer começar com o Case Mode, ou até participar de alguns campeonatos. Aqui é o básico, como que começar, como que faz para começar um projeto. Primeiro de tudo, você tem em mente que tipo de design você vai querer no seu computador. Você tem um gabinete para... e... você tem um gabinete aqui e tal, ele tem um desenho dele. Então, você vai ter que pegar para concurso, é muito visto isso, pegar a linha do gabinete, vamos supor, e desenhar em cima daquilo. Você pode ver nesse desenho aqui embaixo que eu fiz, aquele em cima é o original e o de baixo é o desenho que eu fiz. Todas as linhas dele acompanham o mesmo estilo do gabinete. Tendo isso, você define as cores. Geralmente, são utilizadas duas cores. A principal, no caso aqui, é o branco e a secundária que é mais puxada para os detalhes, no caso o preto. Essa cor secundária, você não pode colocar muitas coisas nessa cor, que se não acaba ficando muito pesado o visual e estraga no final. Acessórios. Também é outra coisa que é muito levada em conta. Para quem está começando o case mod, é muito normal comprar peças, tudo e simplesmente colocar no computador. Faz um corte de janela, acrílico e tal, coloca as peças e está pronto. Não é bem assim, você quer ter alguma coisa diferente, com um design diferente, é bom você também dar um desenho modificado nas peças, um cooler, uma ventoinha, dar um cortezinho ali e tal, fica bonito também. A própria placa-mãe costuma ser modificada também. Esses capacitores possuem uma tinta escrita em cima deles, geralmente é uma tinta azul, tirar aquilo lá, então colocar adesivinho preto em cima, tudo dá um visual bem clean, fica bonito no final. Hardware aqui também que eu coloquei, como eu falei, é mais questão visual em caso de competição, eles não olham se o computador é o mais potente, eles só olham se é o mais bonito. Então, o hardware combina uma placa-mãe combinando com o desenho do computador, com as cores do computador, também faz uma grande diferença aqui. Modificação estrutural. Aqui eu costumo dividir em algumas etapas o processo de criação de um case mode. A primeira etapa é a modificação estrutural. Você pega o chassi, as laterais, é a base de tudo que tem e faz aquelas modificações. No caso, cortes laterais, nesse caso, desse gabinete aí também eu fiz alguns cortes frontais. Aqui já seria a segunda parte, que é onde você pega o que está feio no computador e esconde tudo. Como vocês podem ver ali em cima, no canto esquerdo, onde tem o suporte das baias, CD e tal, e o chão é extremamente feio. Tem muitos buracos, tudo, e que no final acaba dando um visual estranho. Aí o que a gente faz? Coloca um acrílico, alguma coisa, deixa tudo lisinho, igual ficou, no final aqui. Nesse caso aqui, eu fiz em acrílico, aí forrei com um cor ecológico, dá um visual diferente também, ficou bem bacana no final. É aquela questão dos acessórios que eu falei. Isso aqui você tem um cooler totalmente original, ia ficar bonito no computador, mas dá para dar um toque a mais. Nesse caso, eu troquei as ventoinhas, fiz uns cortes para dar um detalhe mais legal, modifiquei também as ventoinhas, fiz uma pintura na parte que tem aquela gradezinha dela em volta. Isso aí dá uma coisa que dá para explorar bastante, até pintura no próprio cooler, fale o que quiser. Isso aqui já é a terceira parte de um projeto. você fez as estruturas, cortou a estrutura, tudo, deixou do seu jeito, fez aquela modificação intermediária, que é esconder as coisas feitas, tudo, então agora você vai para os detalhes. Aqui você já tem, provavelmente já está com as cores tudo definido, então você vai aplicar melhor isso, colocar sleeves, que são tipo um uma malha que usa para forrar todos os cabos do computador. esse gabinete aqui foram aproximadamente 70 metros de cabos feito isso, um por um, desmontei fio por fio e fiz. Demorou em torno de três dias para fazer tudo isso, mas ficou combinando preto e azul que era o tema principal do projeto. As ventoinhas em cima também eu coloquei uns adesivos pretos, tirei aquele que é onde no caso dessas ventoinhas tinha uns adesivos holográficos lá, fiquei completamente estranho, coloquei um adesivinho preto, parafuso também é uma questão que vale a pena olhar porque é uma coisa que aparece muito, então saber escolher o tipo de parafuso que vai em cada lugar, no caso como tinha um acrílico ali e eu queria deixar um lugar mais plano, eu coloquei um parafuso allen que ele não tem cabeça, ele é um tipo um meio angular que você coloca, ele fica totalmente reto no final e aqueles mais ovais nas pontas ali esse aqui é um projeto que eu fiz o Luna foi bem falado até na internet fiz ele em 2010 2011 terminei ele em 2011 mesmo apresentei na Campus Park 2011 o visual dele era o gabinete que foi modificado um raf da Color Master tem um visual bastante militar visual pesado é uma coisa que eu particularmente não gostava eu queria um negócio mais elegante então eu fiz essas modificações fiz aquele corte lateral coloquei um acrílico externo por fora com os laterais polidos por dentro eu fiz uns frames em acrílico azul também polido é questão também que eu falei da escolha de cores você pega uma cor secundária e coloca como detalhe igual eu fiz na janela ali só pra dar um destaquezinho diferente watercooler também com fluido azul dá um visual a mais ficou bem legal também e funcional porque diminuiu muito a temperatura principalmente no overclock esse projeto eu apresentei na campus page em são paulo esse ano é um gabinete cooler master staker que é pararam de fabricar se não me engano em 2007 esse gabinete ele tava parado era usado só em mostruário aí me mandaram e falaram pra eu fazer algum tipo de modificação nele eu fiz mais puxado pro dourado pro preto aqui não dá pra ver bem mas esse tipo de pintura que foi feito você olha nela num lugar mais escuro ela é todo preto você coloca um pouco de claridade nela ele já puxa mais um tom azulado e as bordas tudo em dourado pra dar aquele detalhe que eu falei isso aqui eu fiz se eu não me engano em 2009 ou 2010 que era pra um concurso que ia ter de um fórum americano que em homenagem a Copa do Mundo 2010 Copa do Mundo a FIFA e eu acabei entrando com esse computador aí na verdade era só uma lata velha que eu tinha lá eu praticamente reconstruí ele modifiquei todo o chassi a frente dele foi toda feita em acrílico os cores também os superiores foi feita em acrílico era acrílico transparente eu consegui dar um efeito black piano nele que é você pintar a parte de trás do acrílico só não pinta a parte da frente pintou a parte de trás lixa ela bem e pinta totalmente com o preto e não deixa cair na frente porque ele a hora que você olha a frente tá toda black piano fica parecendo um espelho esse aqui é um outro também que eu fiz eu fiz ele aproximadamente uma semana fiquei a semana inteira me matando pra fazer esse computador foi apresentado na campus party também ano passado em são paulo sei que era por uma competição que teve chamava desafio tron que os três vencedores ganhavam a viagem pra bogotá na colômbia e era modificar qualquer coisa que tivesse a ver com o filme tron aí eu achei que no caso minha especialidade eu achei que seria legal modificar um gabinete e explorar bastante negócio de luz o preto black piano também o contraste entre black piano e preto fosco e azul e muito brilho acabou saindo isso aí é pra quem quiser meu contato meu e-mail tá aqui em cima facebook só mandar mensagem pra mim me adicionar no facebook toda conversa numa boa se precisar depois também tirar alguma dúvida é só falar agora aqui eu vou passar pro marcial que eu fez dele falar agora também do scratch build um pouco bom boa noite meu nome é marcial barreto pra quem não me conhece eu sou baiano nordestino o melhor de tudo eu apareci na verdade no mundo do case molde em 2008 quando eu fiz o meu primeiro projeto e eu acabei ganhando dois prêmios na campus parte naquela época aí fui convidado pra ir pra El Salvador pra um encontro de presidentes e um campus parte também em Iberoamérica uma edição especial que teve também foi maravilhoso e depois eu fiz mais outro projeto em 2009 aí fui campeão novamente na campus parte fui campeão mundial num concurso que teve na Colomaster nos Estados Unidos que promoveu foi todo um processo Miguel até participou foram três meses fazendo work log e mostrando todo o processo de como foi feita a construção esse tipo de case molde chamado scratch build essa categoria ela é mais trabalhoso do que os case moldes normais que o pessoal está acostumado a fazer que é fazer um corte lateral fazer uma pintura ele exige mais porque é um case molde que é feito do zero você não tem uma base você não tem um gabinete ali você tem só os rádios tem um pensamento uma ideia e tem que idealizar não sei se está aqui eu completo aqui na verdade eu vou iniciar falando sobre esses não depois que teve o campeonato mundial eu participei novamente com um terceiro projeto fui destaque na Campus Party em 2010 em 2011 eu não participei porque eu não tive patrocínio e em 2012 foi o que esse ano eu apresentei o Joker que é aquele coringa eu vou mostrar a foto dele aqui recebi um convite também para fazer uma palestra em Bogotá que foi muito bom também e no final das contas o reconhecimento de um trabalho acho que todo mundo que trabalha aqui que gosta de case molde pretende ter seu trabalho reconhecido acho que isso é fundamental de tudo é o melhor de tudo então vou iniciar o seguinte o Scratch Build eu acho na minha opinião o mais importante de tudo é você escolher bem o tema que você vai produzir o que você quer criar o que você quer passar no meu caso que eu participo exclusivamente de competições eu tento buscar algo diferente e inovador que chame a atenção dos olhos das pessoas que choque então eu acho que foi isso o segredo de ter ganho em alguns concursos inclusive o mundial estava disputando com várias pessoas Estados Unidos Austrália Inglaterra aqui foram alguns desenhos conceitos que eu fiz inicialmente foi em um projeto chamado Morpheus esse foi o desenho em lápis aqui já foi um desenho mais trabalhado no Photoshop aqui algumas coisas que eu faço no ZBrush não sei se alguém trabalha com modelagem 3D aqui aqui foi quando eu fiz o Kratos algumas ideias conceitos que poderia utilizar e eu vou falar agora sobre os materiais que a gente pode utilizar tem as fotos dos cases mas primeiro eu vou mostrar aqui os cases aqui tem algumas fotos para vocês conhecidas de todos os trabalhos que eu fiz bom esse aqui foi meu primeiro computador que eu fiz na minha vida nunca tinha feito um computador antes e aí foi um desafio porque eu não sabia como é que executava como é que fazia para fazer os materiais ele é tudo feito em fibra de vidro e na época eu me embati muito mas foi a partir desse daí que minha vida mudou eu entrei no mundo da tecnologia eu acabei ganhando dois prêmios foi uma coisa sensacional e eu como moro em uma cidade pequena no sul da Bahia de 20 mil habitantes eu fiquei tipo cheguei lá como astro ninguém nunca tinha passado em televisão e está lá e aí eu fiz esse que foi o Kratos que foi outro computador que teve uma repercussão muito boa é uma CPU que chama muita atenção mas que deu muito trabalho porque ele é muito cheio de detalhe muito cheio de peça então tive que teve horas que falaram rapaz isso aqui não vai acabar nunca você trabalha trabalha no certo lugar depois eu fiz esse que eu ganhei o campeonato mundial que foi o Morpheus era um desenho que era aquele que eu estava mostrando para vocês foi com esse que eu ganhei o campeonato mundial e por último deixa eu ver se eu tenho aqui o Joker o último eu vou mostrar aqui depois para vocês vou retornar aqui a palestra então vou falar sobre o processo de construção como é que constrói esses computadores como é que eu faço os segredos porque aí eu quero retornar o ano que vem aqui para Recife eu quero ver todo mundo que gosta de molde aqui também com vários trabalhos novos sempre escolho um desenho um conceito legal um desenho que chama a atenção e aí eu vou para os materiais que eu fabrico esses computadores o material mesmo utilizado no cinema americano no cinema para fazer modelagem no cinema para fazer máscaras de silicone mas o processo é o seguinte eu utilizo silicone o que é o silicone o silicone é uma pasta é tipo um mingau vou fazer essa comparação e quando você catalisa ele ele vira uma borracha muito resistente e mecânica tem uma erosil que é um pó muito fino muito fininho mesmo que na verdade a gente utiliza para misturar com a resina porque a resina é muito líquida quando você compra e aí você acaba não tendo aquela viscosidade que necessita para poder modelar o delimonede é um tipo de solvente a base de laranja e ácido de laranja as estecas que você vai precisar modelar porque quando você tem um desenho você vai ter que construir esse personagem e não existe nada ainda você vai ter que criar o clay que é o principal para você fazer o modelo o clay é uma agila sintética é uma agila que existe em vários graus de dureza e ela nunca seca porque a partir dela você vai fazer o objeto você vai querer jogar o silicone que eu vou mostrar aqui os processos e aqui vou mostrar o processo de modelagem aqui eu coloquei o Kratos que é o que deu um trabalho mesmo e aqui algumas fotos mostrando o processo de criação do zero até ficar pronto essa massa aí é o clay que eu falei que é uma agila sintética e ali eu coloquei um desenho das espadas de Kratos do jeito que eu queria e comecei a modelagem está ali iniciando ela fazendo aqui já praticamente pronto um lado e o que eu fiz como eu precisava da espada oca para poder colocar os LEDs colocar a iluminação dentro dela eu tive que fazer a espada como se fosse um sanduíche eu fiz um lado e depois fiz o outro fiz os moldes coloquei a parte de iluminação e depois uni elas e dei todo o acabamento para ficar perfeito essa é a parte do clay que ela nunca seca que você precisa disso para fazer a forma aqui foi a parte do busto já modelado já aqui do jeito que eu queria aí começando a parte da cabeça eu estou usando o zopor aqui porque é o seguinte o clay é uma massa é uma gila muito cara o quilo dela está 35 reais e se você fazer um busto imagina você fazer um busto vai gastar não sei quantos quilos de clay sem necessidade então para não gastar esse dinheiro todo é bom você fazer um miúlo de alguma coisa para poder não ter não poder economizar aqui já é um nisso da cabeça de Kratos e aqui já praticamente finalizado aqui foi o que eu falei aqui já é a resina já é a fibra que no caso todos os meus projetos são em fibra de vidro e aí na parte de iluminação colocando os LEDs aí já fazendo os testes estava tudo perfeito porque na verdade como eu faço separado braço, perna, tudo então eu tenho que ter uma noção de como vai estar ficando se está no tamanho nas dimensões corretas ou se vai ficar legal se vai casar legal e aí foi um amigo meu que ele ficou de 2 horas da tarde até 10 horas da noite ele quase me matou para tirar o molde da mão dele como ele era marceneiro tinha a mão toda desgraçada eu falei, é você brother eu vou ter que tirar a sua molde e ele ficou aí me xingou todo e aqui já fiz um comparativo nessa parte dessa foto aqui de como ele já ia mais ou menos ficar isso aqui já é todo feito em fibra já já as espadas já sem dar acabamento ali já fazendo um corte no fundo já para adicionar os hardwares vou pular essa parte aqui foi um boneco e aqui eu vou mostrar como é feito a forma de silicone porque eu mostrei todo o processo mas não sei vocês vão falar mas como é que faz isso então a partir dessas imagens aqui vocês vão entender qual é o processo essa massa branca aí é o clay na qual eu falei ela tem várias cores cinza ou branco o que difere ela na verdade é o grau de dureza que vende tem umas que são mais são moles tem umas que são mais duras porque é bom você pegar um clay que seja com a dureza mais firme porque quando você está fazendo um detalhe você está esculpindo e você toca a mão sem querer ele não vai perder aquele detalhe que você fez porque o clay está muito rígido e quando você quer ele nunca seca e você quer manusear ele mais facilmente você aquece ele ou usa um soprador térmico ou usa uma forminha que quando ele aquece ele fica um pouco mole mas ele nunca endurece e aí eu estava querendo fazer aquela armadura que Kratos usa aqui na lateral então eu peguei o clay e comecei a modelar essa armadura e aqui nessa segunda foto você já vê que já tem um detalhezinho e aqui já mais ou menos pronto do jeito que eu queria essa armadura aí que vem o processo para como é que ele vai ficar no final de fibra de vidro como é que ele fica aí eu coloco é porque de uma foto entrou na outra mas aquela foto ali o modelo já está pronto já está massa já esculpi já está pronto aí eu vou pegar o silicone que é aquele migal que eu falei e aí eu cataliso ele e começo a jogar camadas desse silicone em cima da peça que eu modelei esse silicone começa a virar borracha a cada a cada camada que eu dou ele vai engrossando e aí eu deixo ele no máximo um centímetro de espessura de borracha e aqui na verdade a segunda foto é o seguinte como o silicone ele é borracha ele é mole ele precisa de alguma coisa para poder segurar ele então ali embaixo está o molde que eu fiz em cima já está o silicone seco certo que ele já virou borracha e aí o que é que eu fiz para ficar econômico também eu vou utilizar gesso ali vou jogar gesso despejar gesso para que o gesso cubra toda a peça aí nesse caso aqui eu estou despejando o gesso está vendo essas partes aqui já está coberta totalmente de gesso eu faço uma camada grossa vocês estão entendendo e aqui exemplo o gesso secou nessa foto aqui e aí eu vou fazer o processo de retirada aí eu coloquei ali no chão tirei o gesso e aí eu estou tirando o silicone o silicone como eu falei é uma borracha e ele copiou todos os detalhes que eu fiz ele copiou todos tudo se você botar uma digital ele copia digital copia tudo então o bom é isso e aí o que eu faço eu vou reposicionar o silicone no gesso porque o gesso é que deu sustento para o silicone para ele não mexer então eu vou colocar aqui está a peça que eu não vou mais usar a massa que eu vou reutilizar para fazer várias outras coisas eu posso remodelar usar para fazer a cabeça usar para fazer outras coisas e ali está a forma de gesso e o silicone que copiou toda essa peça e aí eu começo o processo agora que é para usar resina é o que eu vou usar agora que é o que vai ser o meu case molde ali está a forma então comecei a despejar a resina e a fibra de vidro que é a peça aí eu espero secar ali já está a resina totalmente seca com a fibra de vidro na forma que eu fiz e aí eu vou fazer a mesma coisa o mesmo processo tirar o gesso tirar o silicone e aí está a peça ali prontinha copiada do jeito que eu queria aqui a peça aquela que eu fiz de massa e aqui a peça de fibra de vidro então imagine para fazer um case molde eu tenho que fazer tudo se fazer cabeça olho tudo tem que fazer forma tudo tem que fazer forma se tem que fazer braço tem que fazer forma então todo esse processo então às vezes você se meter nesse mundo de scratch build é legal você é reconhecido internacionalmente mas é um trabalho de doido mas vale a pena e aí vem a parte da pintura que também é outra coisa que você vai ganhar muito porque o objeto está ali o cretus está aqui mas está todo branco todo albino então acho aqui se você caprichar na realidade você vai ganhar pontos com isso também então aqui foi todo o processo de pintura feito com aerógrafo com pistola ali fazendo os detalhes aqui tipo eu já fiz toda a parte de maquiagem agora tem que fazer aquela parte vermelha que identifica cretus como um guerreiro essa parte ali você vê que eu estou gordinho e aqui eu já estou magro fiz ali para a inspiração photoshop se não sei mas ali eu já comecei todo o processo de pintura dele ali eu tive que apagar porque não teve photoshop certo aqui mas todo eu já fiz todos os cálculos para que entrasse a placa mãe placa de vídeo para que encaixasse tudo certinho os braços é o seguinte quando você faz um computador nessa linha scratch build normalmente os computadores eles ficam muito grandes depois de pronto para você ter ideia um amigo meu que está com a gente desde 2008 concorrendo levou um computador deste tamanho esse ano para a campus party em São Paulo então imagine você transportar isso e às vezes você tem muito convite para fazer exposições fora do país e você está com aquela peça enorme como é que você vai levar isso fora ter que pagar então assim quando eu particularmente for fazer um computador vou fazer um projeto então eu penso muito como é que eu vou carregar isso como é que eu vou levar isso então para não ter todo de cabeça eu já começo a fazer partes dele desmontáveis eu não faço por exemplo está vendo uma fiação saindo ali no braço é porque na verdade o outro braço vai encaixar ali perfeito e aí na hora de eu desmontar para carregar para alguma viagem vai facilitar a minha vida então é bom sempre pensar nisso e o work log o work log é o seguinte vou explicar para vocês todo concurso nacional e internacional há uma necessidade muito grande eles exigem que você mostre como foi todo o processo de construção do computador você tem que explicar em inglês passo a passo como você fez desde o desenho até o término do projeto e então assim é importante no início do projeto você catalogar todos todo o processo para que para que você não perca às vezes você como eu fiz no primeiro quase não tenho registro nenhum do primeiro computador que eu fiz acho que eu só tinha umas 5 fotos então aí me prejudicou porque eu acabei não participando de nenhum dos concursos porque há uma exigência para que você me mostre como foi feito até provar também que foi você que fez eu separei alguns vídeos aqui que mostra o processo mexendo com a figura de vidro com o silicone então assim falando é uma coisa e mostrando acho que fica mais visual de lado bom eu vou dar uma acelerada nesse vídeo mas ele vai mostrar normalmente todo o processo até você criar uma forma para ficar mais fácil aqui é o seguinte imagine que esse objeto seja aquela o clay que você comprou a massa e você modelou vamos supor que você queira fazer o martelo de Thor o seu computador seja um martelo de Thor e aí você comprou a massa que é o clay aquela sintética aí você modelou nesse caso vai ter que ter um você modelou pegou foto às vezes modelou e aí você quer fazer a forma e aí você aqui já é o clay já modelado certo aí ele está observando as dificuldades depois que aplicar o o silicone o segundo passo agora é aplicar o silicone o silicone ele é dessa forma ele parece um mingau ele já está catalisado ele colocou o catalisador e aí ele começa o preenchimento de todo esse material então ele passa no máximo possível em todos os cantos os detalhes porque é isso aí que vai dar a fidelidade da cópia vou adiantar porque demora esse vídeo aqui é o seguinte é a mesma coisa é o mesmo silicone mas qual é a ideia o outro silicone secou e se ele deixasse o silicone branco ele poderia não passar em alguns lugares porque estava na mesma cor então ele pegou um corante jogou dentro do silicone para dar a segunda camada porque aí ele vai saber onde está vermelho e onde não está vai facilitar a vida dele ele está aplicando novamente outra demão de silicone nesse caso quanto mais espesso melhor aqui aplicou novamente o silicone mas nesse caso enjoa de aplicar mesmo porque na verdade quanto mais grosso melhor aí as pessoas perguntam por que não fez um balde e mergulhou mas aí você ia perder muito material para fazer uma peça só mesmo porque o silicone ele é caro um quilo de silicone custa na faixa de 60 reais você vai fazer um trabalho grande e você está morto vai ter que gastar só em material quase 3 mil reais entendeu para fazer uma peça só então é desvantagem é melhor você fazer esse processo que você vai economizar e vai lhe dar o mesmo resultado de você fazer um balde e colocar você vê que os detalhes da peça embaixo já está sumindo de tanta quantidade de silicone que ele está injetando que ele está colocando quer dizer na verdade vou dar mais uma acelerada aqui espera normalmente 10 minutos para ficar e aí aplicando novamente e a parte da estatua está totalmente sumindo é bom isso para mostrar no vídeo porque na verdade falando não ia entender o processo então imagine tudo tudo que eu vou fazer em um projeto eu tenho que fazer isso aí se eu vou fazer uma mão eu tenho que fazer a mão e aplicar 10 camadas de silicone e depois de gesso então assim é demorado demais na verdade quando você se mete no scratch bridge por isso bom aqui ele já está olhando se está totalmente seco e aí vamos para a segunda parte para você entender como é feita a forma em silicone aqui é o seguinte o silicone já está totalmente seco ele está tirando o excesso e e aí ele vai fazer e aí ele vai fazer uma demarcação no silicone para que essa demarcação porque como é que ele vai tirar essa peça daí depois se ele vai colocar o gesso ele tem que fazer duas tampas de gesso ou pode ser feito de fibra ou de gesso mas no caso eu faço de gesso para ficar mais barato é mais econômico né ele fez uma demarcação cortando toda com um pincel você pode riscar o silicone e tudo e aí ele deitou o silicone com uma peça que está dentro e aí ele vai fazer a divisão naquela linha que ele fez não precisa ser exato não ali é só para você poder fazer a tampa você já viu isso né e aí ele vai pegar uma massinha que você compra também chamada plastilina que é aquela massa de escola não tem essa massa é o seguinte ele vai colocar certinho ali onde ele riscou onde ele está fazendo quando ele fez o corte na linha né corte não porque ele não cortou quando ele fez ele riscou de pincel assim cortando ele vai fazer a linha certinha ali e aí ele vai deixar essa parte lisa o que é importante porque isso aí na verdade vai virar uma tampa então se não tiver liso ele vai ficar ruim para sair para se deslocar é bom também você deixar ela certa no caso está fazendo um corte para ficar certinho assim não ficar um negócio bagunçado né porque tudo isso facilita e aí deixa eu adiantar mais um pouco aqui e aí ele vai fazer uns sucos nessa massa porque como vai ser uma tampa essa tampa ela não pode se mover porque se não se moveu o silicone se moveu você acaba perdendo a fidelidade do que você copiou ele aplica a vaselina na verdade tem no mercado vaselina em spray que é uma fica mais fácil do que você pegar um pincel e aplicar né isso aí para quando ele despejar despejar o gesso que na verdade eu uso o gesso para ficar mais barato ele não grudar na peça e não querer sair mais e aí vem a segunda parte ele vai fazer com resina mas eu normalmente faço isso aí com gesso eu uso o gesso e aí despeja todo o gesso em cima que é para fazer a tampa é necessário assim fazer uma camada grossa de gesso porque o gesso já não é resistente então você está movimentando essa forma constante o bom é o seguinte é um trabalho dá um trabalho mas exemplo se você quiser fazer 500 peças da mesma você consegue fazer a forma está pronta o trabalho é para fazer a forma mas para fazer a peça não aqui ele colocou outra camada de gesso para ficar mais resistente espera o gesso curar e aí ele vai remover depois que o gesso secou ele vai remover aquela parte toda da massinha das madeirinhas que ele colocou ali e ali os sucos ficaram gravados ali e aí ele vai fazer o seguinte ali agora ele vai colocar novamente ou ele vai colocar uma cera de carro que desliza ou você faz a mesma coisa que ele fez antes que é aplicar a vaselina em spray entendeu ela está aplicando justamente para e aí vai repetir aquele processo novamente qual é o processo de jogar o gesso agora nessa parte aí faz novamente o gesso e aí aplica novamente para fazer a tampa para que faça a união perfeita bom aqui é o seguinte o gesso deixa eu voltar só um pouquinho de nada aqui ele já está completamente seco aí o que ele faz ele vai ele está metendo uma broca ali para que o ar possa passar não tem pressão e aí ele conseguir remover facilmente retira os excessos que estão impedindo o deslocamento ele está retirando os excessos aí e aí ele vai abrir essa tampa você viu que ele virou uma tampa dos dois lados virou uma tampa para poder proteger o silicone que o silicone na verdade ele é molengo olha lá ele tirou uma tampa vai tirar o outro lado o silicone que ele fez aquela camada espessa que eu falei de um centímetro vai estar ali ele vai tirar agora também você remove como se fosse um vestido e a qualidade do silicone é medida pela mecânica dele tem silicone que rompem facilmente tem outros que não os mais caros são os que são mais resistentes nesse caso é um de boa qualidade você vê que ele está removendo com cuidado para que não haja não desgaste tirando com cuidado e aí ele vai fazer colocar o silicone justo no lugar retornar e aí ele vai colocar naquelas tampas que ele fez para dar o sustento ao silicone colocou uma tampa colocou a outra e ela vai encaixar perfeito e aí vem a segunda parte que é o jogar resina ou jogar o que você quiser nesse caso ele não vai jogar resina porque ele está fazendo um exemplo mas ele vai jogar uma vou mostrar aqui no terceiro vídeo que é o último aqui ele está botando uma cinta porque normalmente quando você vai despejar o silicone vai despejar o gesso ou algum material que você venha usar a pressão pode abrir a tampa e você acabar perdendo a peça então ele está deixando ali bem firme normalmente eu também não uso cinta eu uso fita adesiva dou logo uma fita para ficar mais barata e aí ele vai utilizar e agora é o gesso mas no caso da gente que vai fazer quisimold vai utilizar fibra de vidro a forma está pronta você colocou a fibra ali dentro jogou a resina e tira a peça em fibra de vidro uca que a gente vai precisar dela uca não vai precisar dela maciça como está aí aí é só uma ideia de como você vai usar a forma depois e o bom dessa forma é o seguinte a forma está pronta você pode fazer como eu falei 500, 100, 1000 peças na mesma igual ali está a forma jogou o gesso a forma a forma dá umas pancadinhas nela porque se tiver alguma bolha de ar nesse caso se for cheio de ar ela vai se deslocar e não vai criar aqueles defeitos vai dar umas pancadinhas que aí desloca as bolhas de ar e aí espera a cura no caso da fibra de vidro é 3, 4 horas você remove agora as tampas né tira a cinta remove a tampa o silicone vai estar ali e aí só é você tirar a roupa fala assim o silicone tirar o silicone e está a peça prontinha para você fazer quando novamente quantas você quiser então pessoal é esse o processo para quem quer trabalhar nessa linha para quem quer competir quem quer participar no mundo do case molde na área de scratch building é uma área muito legal porque na verdade você utiliza muito da sua criatividade da inovação para poder fazer trabalhos maravilhosos e está sempre em destaque destaque do mundo do molde espero ter contribuído com vocês de alguma forma e agradeço a todos aqui por ter ficado até agora vendo essa palestra meu e amigo Miguel e é uma satisfação muito grande estar aqui agradeço a todos boa noite para vocês agradeço a todos Obrigado.